Fala galera do canal Rupi Bikes, beleza? Vou apresentar para vocês aqui em detalhes a nova cor do Whistler 2019, cor laranja, com detalhe em preto e amarelo, ficou bem bonito nessa configuração. Como vocês já sabem, todos os Whistlers, modelo novo, tem com a caixa de direção Tupperhead, novo Top Tube, novo Downtube, suporte de guia 0.5, esse só tem na vertical, 135mm, canote 31.6, e é esse, que já é o nosso canote novo também, o Rupi Strip. Aproveita para levar o conjunto, comprar a caixa de abraçadeira, a caixa de direção também tem uma venda no nosso site, ou para suspensão normal, ou para suspensão Tupperhead, tem as duas opções, e esse então é o novo Whistler laranja, beleza? Valeu! Tchau!